Ae galera, o tema de hoje é banana, privada, futebol é muito rock, porque rock é atitude meu irmão Rock Minutos, para falar sobre as atitudes dessa semana, primeira coisa é a banana Todos são macacos, todos são macacos, macacas, então tá tudo certo, e eu quero saber se a FIFA é banana também E se a FIFA vai comer banana também no Brasil, porque a FIFA não vai comer banana no Brasil A FIFA vai comer, é seu dinheiro no Brasil, vai botar tudo no bolso, vai embora e vai deixar nós aqui com o que? Com porra nenhuma, a E quem vai ganhar dinheiro também é com a Clara Leite, a Globo e nenhum roqueiro Porque ninguém foi chamado, eu nunca vi banda chamada, eu não vi titãs, eu não vi o Tasha Rigol, eu não vi a do Caporões, eu não vi porra nenhuma O jogo para mim é marco, é o negócio de Luciano Hulk, com aquele Neymar e aquele jogador que eu não sei como é o nome daquele jogador Eu sou roqueiro, isso é de porra de jogo não, então é o alto Então para mim aquilo ali é tudo esquema para bolar lá e fazer dinheiro O preconceito está aí e esse negócio não vai resolver nada Banana, banana, sei, a banana que mundialmente está falada aí, ah sei Eu sei o que foi aquilo ali, acho que é marco, é marco Eu não me sinto nem um pouco representado sobre aquele tema ali, ah, mas eu sou um macaco Não precisava disso não, beleza, tudo bem Eu achei até natural o ato dele ali, Daniel Alves, como todo mundo sabe E pega aí e comer, eu achei até natural Não um preço que muita gente está ganhando dinheiro em cima disso aí Se é vendendo, se é comprando, não sei Já gerou marco, já gerou marco mundial e a copa chegando aí é o que vão fazer mesmo Daqui a pouco vai ser o mascote, o Brasil vai ser banana eu acho Talvez até seja, teatro Não me sinto representado, por ser negro, não me sinto representado, banana Isso Maria, cuidado Cabeça Cuidado quando for para o estádio Aí você vai cair a sua cabeça O cara pega uma privada, da carro do caralho e joga na cabeça do outro É, né, fazer o que? Não, mas de boa Infraestrutura do Brasil, não é só aqui em Pernambuco não, meu velho É infraestrutura do Brasil todo, não tá que parar nele, também aconteceu com uma coisa também Aí dá pra ver que não morreu ninguém E várias vezes, todo ano é a mesma coisa Todo ano é a mesma coisa, ninguém vai perto de nenhuma A gente só bota dele no bolso, o político só bota dele no bolso E a gente fica de uma nana, por quê? A gente é alienado pelo futebol A gente é uns alienados Uns covardes que não falam nada E ficam por isso mesmo E vai morrendo gente, vai morrendo gente Vai vir a copa, aí vai continuar a mesma coisa O Instagram vai ficar a mesma merda Vai chorar não O povo não quer saber não Vai embora Alcançada, tchau Tchau inferno, tchau jovem, tchau Fonaut Viva, viva o futebol de verdade Como é que você faz um evento, certo? E no contato de segurança O Santa Cruz também tem que ser punido, certo? Que o cara pegou um vaso e andou quase quilômetros pra jogar um vaso Não teve ninguém pra dizer, não Que é isso aí, vou chamar a polícia, não Mas quer o quê? Quer arrecadar a renda e botar no bolso Em vez de contato de segurança Tá errado, tem que ser punido E pra encerrar Por favor galera Por favor Curta esse vídeo aí Se inscreva aqui em cima E Bola pra vocês Parabéns e Chaves Tchau 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 Tchau